Amanhã é o dia mundial da fotografia e nós temos que celebrar esse dia em grande estilo e nós vamos fazer isso com a hashtag ilovefoto. Se você ainda não separou as três fotografias, pelo menos três, pode selecionar mais, mas separe três fotografias e amanhã é cair matando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, posta foto e usa a hashtag ilovefoto. Vamos celebrar o nosso amor pela fotografia e também espalhar esse amor para todas as outras pessoas que diretamente vivem e amam a fotografia.